Hoje tem novidade aqui no canal para a nossa querida Milika, a Classic 350, pessoal. E a surpresa de hoje que essa menina vai ganhar vem diretamente da terra do Gandhi, da Índia, porque aqui no Brasil não tinha nada nesse estilo. Então chegou, nós vamos abrir, vamos ver o que é e vamos instalar na motoca. E a caixinha, pessoal, é essa aqui. Será que vocês conseguem adiviar o que é? Não? Então, depois da vinheta, você vai saber o que é e vai ver como é que vai ficar instalado na Milika, ok? Pois meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí, galera. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje a gente vai fazer o unboxing de uma encomenda que chegou diretamente da Índia, da terra do Gandhi, porque a gente procurou aqui no Brasil e não achou nada do nosso agrado. Então, nós vamos abrir o pacote, ver como é que chegou, nós vamos falar sobre o preço, vamos mostrar como é que instala e vamos ver como é que ficou depois da instalação. E isso se chegou certinho, né, pessoal? Porque eu ainda não abri este pacotão made em Índia. E, pessoal, já adianto, são os alforges originais da Royal Enfield para a Classic 350, que não tem aqui no Brasil. Você só acha lá fora. Então, conforme for passando o vídeo, eu vou explicando para vocês todo o processo pelo qual eu passei para adquirir esses alforges e vocês vão ver quais são. Então, bora começar abrindo o pacotão aqui. Vamos pegar o nosso estiletinho e vamos começar esse unboxing aqui, né, pessoal? Então, bora aqui para ver o que é que chegou. Tomar cuidado aqui para não estragar nada, porque veio de longe, né, galera? Vou botar aqui no chão, pessoal, para a gente começar a mostrar item por item aqui, ó. Primeiro, aqui vocês já vão adivinhar o que é. Vamos abrir aqui, ó. Olha aí, tudo embaladinho em plástico bolha. Aqui vieram todos os parafusos para instalação também bem embaladinhos. Vamos deixar aqui de lado. Quando a gente for instalar, a gente vai falando, ok? Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui a embalagem, né, galera? Olha aí, pessoal. Vamos pegar primeiro. Esse aqui, pessoal, são os suportes para os novos alforges traseiros da Classic 350, pessoal. E por que eu comprei lá na Índia? Porque aqui no Brasil, pessoal, não tem esses bichinhos aqui originais, ó. Isso aqui foi vendido pela Royal Parts, ok? Lá na Índia. Então, pessoal, esses alforges aqui, ó, serão instalados atrás, na lateral da moto. O alforge provavelmente encaixa aqui e fica apoiado aqui, ó, nesse suporte. Então, vieram para os dois lados. Eu comprei o par, ok? Durante a instalação eu vou te explicando onde eu comprei, como é que foi o processo, quanto tempo demorou e, principalmente, quanto é que custou, né, galera? Ó, aqui veio a segunda peça. Vou pegar aqui o canivetinho. Bem embalado, tudo com clássico bolha, viu, galera? E, aparentemente, tudo ok, sem nenhum tipo de dano. Vou botar aqui o canivetinho. Tudo bem embaladinho pelos indianos lá da Índia. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Não, vai ser indiano de onde? De Osasco? Dá certo não, né, galera? Aqui tudo bem embalado para evitar aqui risco, danos. Galera, fez bem direitinho. Então, aqui está o outro suporte do outro lado da motoca, viu, galera? Já, já vamos instalar aqui para vocês verem. Vamos ver agora os alforges em si. Vamos abrir aqui. Esses alforges, pessoal, são em lona com revestimento impermeável. Então, vamos abrir aqui para ver se corresponde ao anúncio. Vamos tirar aqui. Ver se veio na cor certa também, né, galera? Vamos cortar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Olha aí. Olha aí, galera. Os alforges. Aqui, ó. Royal Enfield, na tonalidade cinza, com as tiras na tonalidade marrom, para dar uma destacada na moto, ok? E, internamente, ele vem com uma alça aqui, caso você queira tirar da moto, para levar aqui no ombro. E, com uma forração interna, pessoal, ó. Impermeável. Então, você pode tacar as coisas aqui dentro, ó. Lona impermeável. Pode tomar chuva esse trem aqui, que não vai molhar a tua bagagem. Ele é até que grande, viu, pessoal? Já, já nós vamos botar ele aqui na moto, para ver como é que vai ficar. Então, aqui ele fecha. Olha aí, galera. Ele fecha aqui, ó. E aqui é... Encaixa aqui. Bacana isso aqui, viu? Eu que sou meio burro, mas vamos lá. Encaixa aqui. Depois passa aqui e fecha aqui, ó. Sensacional. Olha aí. Pronto, pessoal. E não abre, não, ó. Pode puxar aqui, ó. Ó. Tô puxando, ó. Não abre, não. E... Aqui, ó. Tem um... Um velcro, pessoal. Aqui atrás, ó. Que é justamente onde a gente vai encaixar... Pra fixar ele no... Suporte, no... No afastador de alforje. No suporte do alforje. Ok? Então, agora, bora pra instalação desses bichos aqui. Vamos ver se é fácil, se é difícil instalar. E vamos explicando, no decorrer do vídeo, os detalhes dessa operação de compra internacional. Beleza? Bom, pessoal. Vamos começar aqui a instalação dos suportes. E eles vão ser presos, pessoal, fazendo esse triângulo aqui, ó. Esse parafuso, que é um parafuso 12. Ok? Então, essa parte vai ser presa aqui. Esse outro suporte superior vai ser preso aqui no parafuso do amortecedor, que é 17. A porca, viu? Então, você vai usar uma chave 17. E a outra parte da moto vai ser presa com uma abraçadeira, que já acompanha o produto, nessa parte aqui, ó. Ok? Por uma outra abraçadeira aqui. E os parafusos que acompanham são os parafusos com a cabeça sextavada 13. Então, você vai usar uma chave 13 pra prender aqui, uma chave 12 pra prender aqui, e uma chave 17 pra prender aqui, ok? Então, bora começar a desmontar, pra depois botar aqui o suporte, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui atrás, você vai usar uma chave 13. Tem uma porca 17, ó, tem uma porca também 17, que se você não travar ela com a chave fixa aqui por trás, ó, ela vai ficar girando em falso. Então, bora prender ela com a chave 13. Então, bora prender ela com a chave fixa aqui, ó, pra dar uma segurada. E agora sim, vamos tentar soltar aqui, ó. Agora tá indo, ó. Agora está saindo tranquilinho aqui o parafuso, ó. Agora se bobear já sai quase até com a mão, ó. Pronto, pessoal, a primeira porca está solta. Então, bora botar aqui, ó. Já vamos deixar encaixado aqui, né, galera? Só pra facilitar a nossa vida, né? Só pra facilitar a nossa vida. Olha, aqui você vai usar o mesmo parafuso que você prende o amortecedor da moto na parte de cima, galera. Vamos esperar ele sair aqui do outro lado, já botar a porca. Pronto. Só pra deixar encaixado, ok? Agora vai dar um pouquinho de trabalho botar essa porca, porque ela é bem escondidinha aqui, ó. Vamos tentar aqui com as pontas dos dedos, pra ver se a gente consegue, ó. Deu trabalho? Nada, já tá botada. Agora, pessoal, com a chave 12, a gente vai soltar esse outro parafuso aqui, ok? Pra prender a parte de baixo. Então vamos pegar aqui a chave 12. E vamos soltar aqui o bicho. Pronto, facinho de soltar. Esse aqui, pessoal, já é parafusado no próprio chassi aqui da moto, pelo que eu tô vendo. Então não tem porca. O que facilita muito a nossa vida, ó. Então já vamos botar aqui, ó. Mamão com mel, galera. Mamão com mel. Então vamos botar aqui. E agora, galera, vamos fixar a última parte, que é com essa espécie dessa abraçadeira aqui, que vai ser presa bem aqui, ó. Aqui por trás, pra fixar o nosso suporte de alforje nesse metal aqui que já vem na moto, ok? E pra isso nós vamos usar os parafusos que vieram na moto, que são 13, ó. São dois parafusos. Então bora fixar essa abraçadeira aqui, ó. Vamos pegar o primeiro. Então, a abraçadeira vem aqui por trás, ó. Prendendo no... Então a gente bota o parafuso aqui e já vamos encaixar a porca aqui também, ó. Bem simples a instalação, viu, galera? Não dá muito trabalho. São apenas quatro parafusos, ok? Colocado de um lado. Vamos colocar aqui do outro agora. Aqui, ó. Sem muita dor de cabeça para instalar. Tem que deixar eles de forma, pessoal, que ele fique não muito fechado de um lado e muito aberto do outro. Então a gente vai regulando aqui, ó, os parafusos pra que ele fique numa posição bem bacana. Então, galera, agora só nos cabe apertar os parafusos. Então, bora aqui dar o aperto nos bichinhos. Vamos pegar aqui nossa chave 17 pra travar aqui atrás. E também travar aqui na frente. Então vamos travar aqui, ó. Aqui travado. E agora vamos dar o aperto do lado de cá, ó. E agora com a chave 12 nós vamos dar o aperto aqui no de baixo. Nesse aqui. Vou botar ela de um jeito aqui que... Que não atrapalhe. Ok. E com a chave 13 vamos concluir aqui o serviço apertando os parafusos dessa abraçadeira aqui. Valeu, galera? Vamos pegar uma outra chave 13 pra fixar aqui atrás, ó. Pra gente poder dar o aperto de forma tranquila aqui, ó. De um lado. Vamos apertando devagarinho, galera. Pra não ter problema aqui com relação à fixação, ó. Esse aqui é mais complicado porque ele fica bem na grelha aqui do suporte do alforja. Então esse lado tá bem apertado. Vamos agora dar um aperto desse outro aqui pra concluir. Vamos fazer o contrário, pessoal? Vamos travar aqui e vamos apertar com a chave fixa, que é melhor, ó. Pronto. Suporte preso, pessoal. Agora vamos botar o alforje pra ver como é que fica esse trem. Então aqui, pessoal, nós vamos abrir esse velcro aqui, ó. Ok? E vamos inserir aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó. Pra ver como é que fica. Vamos levantar aqui um pouco. Olha aí, galera. E aqui, galera, ó. É uma alça pra você fixar no suporte, ó. Você passa aqui por dentro do suporte. Ok? Ó. Passa aqui por dentro do suporte, ó. Mesmo sistema, ó. Passa a alça aqui entre os dois. Tá vendo aqui, ó? Aí passa entre o segundo. Puxa. E prende no velcro, ó. Prendeu no velcro. Tá ok. E do outro lado, a mesma coisa. Vamos dar a volta aqui, ó. Solta. Solta. Passa por dentro do suporte, ó. Por trás do suporte. Pronto. Passa aqui entre os dois. Passa só entre o segundo. Ajusta. E velcro. E tá aqui, pessoal. Nosso alforje original da Royal Enfield. Ok? E agora, a gente vai instalar do outro lado, que é o mesmo sistema. Ok? É do mesmo sistema do outro lado. E pronto. Nossa querida Milica está pronta para dar uns rolês pela estrada. E galera, eu comprei esses bichos no eBay, viu? No site eBay, da Royal Parties, lá da Índia. E ele não ficou tão barato. Mas também não ficou o absurdo que o pessoal cobre em coisas similares e não com esse mesmo acabamento aqui no Brasil. Inclusive, esse suporte aqui, para apoiar a coisa em cima dele, dá para subir aqui em cima, com o pé, que o bicho é bem resistente. E ele ficou em torno, o par de alforje mais o par de suporte, já convertendo para reais, o equivalente a 600 reais, mais ou menos o par. Mas teve o frete de cento e poucos reais e também teve o imposto de 60%. Então, ele passou a casa dos mil reais, se somar tudo, viu pessoal? Mas mesmo assim, ainda é uma boa opção, porque você não encontra ele no Brasil. Não tem, simplesmente não tem esse tipo de alforje para vender por aqui. E eu acredito que aquela caixa de plástico, de um lado só, com suporte, deve ser mais ou menos isso na loja da Royal Enfim. Então, eu acho que se você quer dar uma cara militar com alforje de lono na sua moto, não deixa de ser uma boa opção. Seria melhor ainda se não tivesse essa impostaiada toda agora em coisa importada. Mas já que tem e não tem no Brasil, a gente infelizmente tem que encarar o Ficacem, porque é desse jeito que a gente vive atualmente, não é verdade? E aí galera, gostaram aqui dos nossos alforjes de lona para a Milica, nossa Classic 350? Pois deixe a sua opinião sobre essa bichinha indiana aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Porque afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E pessoal, queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.